Eu quero tratar hoje uma questão fundamental, de grande importância para o Brasil e para o mundo, a questão ambiental, que será cada vez mais importante com o passar do tempo. O Brasil é um país que até se destacou nessa discussão internacional, em outros períodos, mas agora no atual governo o Brasil retrocedeu, o governo é negacionista, anticientífico e vem transformando o Brasil em párea também nessa questão ambiental. As camadas de dirigentes brasileiras, devo dizer, e aqui eu estou me referindo não primordialmente ao governo federal, mas mais amplamente as camadas de dirigentes brasileiras, respondem com muito vagar ao desafio dessa questão. Não é regra geral, mas frequentemente a elite brasileira só age, só se manifesta sob pressão, sob pressão de europeus, sob pressão de americanos principalmente e particularmente de investidores internacionais. Eu queria tomar como gancho, nesse pequeno comentário hoje, uma carta divulgada recentemente por 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes de Banco Central que procuraram alertar a sociedade brasileira pela importância da questão. A carta não é ruim, vou dizer, ela até é razoável, mas ela tem certas limitações. Primeiro, é claro que ela faz homenagens ao conselheiro Acácio, mas essas homenagens ao óbvio e violente são necessárias em face do comportamento do governo brasileiro. O que me incomoda mais na carta é a ausência ou a pouca ênfase dada a pontos fundamentais nessa discussão. Por exemplo, a questão de afirmar-se às vezes que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Não é verdade. A Amazônia é, em primeira instância, patrimônio dos países da região amazônica, do Brasil e dos demais países da região amazônica, principalmente o Brasil, que é o detentor da maior parte da região amazônica. Agora, ao dizer que a Amazônia é nossa, eu não quero de forma alguma dizer que nós podemos desconsiderar, pura e simplesmente, as legítimas preocupações que outros países possam ter com os efeitos do nosso comportamento na Amazônia sobre os seus interesses, sobre os seus territórios. Segundo, é importante não perder de vista que o ambientalismo é, sim, um biombo para interesses protecionistas e para os interesses dos nossos concorrentes estrangeiros. Os europeus são craques nisso. Os australianos e americanos e outros concorrentes nossos também. É muito importante cuidar para que não se criminalize a agropecuária brasileira com argumentos falsamente protecionistas ou que usam o ambientalismo como mero biombo para interesses concorrenciais e protecionistas. Daí que não cabe de forma alguma facilitar a vida dos nossos concorrentes com agressões gratuitas aos consensos internacionais científicos sobre o meio ambiente, como faz frequentemente o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o seu ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. O Brasil corre perigo também nessa área. Último ponto. A Amazônia não é um santuário que precisa ser preservado para benefícios da humanidade. Não. A Amazônia tem que ser explorada. Evidentemente, explorar não significa de forma alguma desmatar para produzir gado, visão que é eminentemente ultrapassada. O principal potencial econômico da Amazônia parece ser, segundo os especialistas, o uso de terras não para a agropecuária, mas para aproveitar a biotecnologia que pode tirar para aproveitar a imensa variedade de espécies vegetais e animais na região, potencial ainda desconhecido em sua maior parte, que depende justamente da preservação da floresta. mas, volto a dizer, não podemos esquecer que a Amazônia não é, em primeira instância, patrimônio da humanidade. A carta dos ex-ministros da Fazenda e dos ex-presidentes do Banco Central derrapa quando se refere a uma mítica comunidade internacional. Trabalhei mais de 10 anos em organismos internacionais, em Washington e Xangai, no FMI e depois no Banco dos BRICS, quero dizer a vocês que essa chamada comunidade internacional não existe. É um mito. O que existe são nações que defendem seus interesses, às vezes em cooperação, às vezes em conflito e todos nós temos que trabalhar na questão ambiental, assim como em outras, para defender os interesses nacionais com unhas e dentes. Mas para tratar dessa questão, que é tão importante para o futuro, eu quis chamar aqui os meus netos, para o final dessa nossa conversa, a Helena e o Antônio, porque é para eles, sobretudo, que essa questão vai ser importante. Então, Helena e Antônio, digam alguma coisa para terminar a nossa conversa aqui hoje. Oi, gente. Gente, então, primeiro deixem seu like, se inscrevam no canal, toquem o sininho e coloquem no comentário, nos comentários, qual é que, qual vídeo você gostaria que a gente fizesse. De slime, até caixa de desd, essas coisas, só blogs. Tá bom. Então, tchau. Ok, até logo então. Tchau. Tchau.